Cara, eu vou começar esse vídeo aqui confirmando uma excelente notícia que eu já tinha começado a dar ela. Eu, há uns três dias atrás, eu trouxe a notícia que o Flamengo estava estudando em mandar mais um jogo lá no Nordeste. Vale lembrar que o Flamengo já está mandando alguns jogos lá no Nordeste, no Norte do Brasil, até porque a maior torcida do Flamengo está fora do Rio de Janeiro. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é fenomenal. Só que dentro do Flamengo eles estavam estudando em mandar mais um jogo especificamente em Sergipe. Seria o jogo Flamengo e Bangu, dia 15 de fevereiro. A primeira quinta-feira, depois a quarta-feira de cinza do Carnaval. E o martelo foi batido. Alô, galera de Sergipe! Ah, meus amigos, o Mengão está chegando, hein? Alô, Aracaju! Olha o Mengão aí! Pode comemorar Flamengo e Bangu, dia 15 de fevereiro, será em Sergipe. Pode anotar aí, o horário ainda não está batindo o martelo, mas sim, a data, Flamengo e Bangu. Dia 15, quinta-feira, primeiras dias, depois da quarta-feira de cinzas, Flamengo e Bangu, lá em Aracaju, Sergipe. Top, top, top. Palma, 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 palma. Palmas para o Mengão. Cara, esse projeto tem que ter todo ano, tá, gente? Não é só agora, daqui 20 anos, não é. Todo ano mandar, pelo menos, 3, 4, 5 primeiros jogos do Imperato Carioca para a galera norte e nordeste. Então, bora continuar falando de assunto. Deixe o teu like, se inscreve no canal, compartilha. Eu, gente, vou pedir aqui rápido, eu estou um pouco acelerado hoje, porque eu gostei demais dessa notícia. Por quê? O YouTube me mandou um e-mail dizendo que se eu quero que meus vídeos tenham mais alcance, que meus vídeos melhorem, eu tenho que melhorar o engajamento. O que é o engajamento? Like, dislike, comentário, compartilhamento, inscrição. Então, gente, por favor, se você gosta da gente, se você não gosta, se não gosta, deixa um dislike. Mas se gosta, por favor, se está me ouvindo agora, não custa nada. Deixa um like aí, compartilha esse vídeo, se puder. Deixa um comentário, que ajuda demais mesmo, beleza? Bora falar, então, de Mengão, continuar falando, porque o Flamengo apresentou o novo manto sagrado e o Gabigol, a gente sempre acostumado com o Diego Ribas ser esse cara, foi o Gabigol, o garoto propaganda da parada, cara. O Gabigol simplesmente tirou onda, tirou foto também com as minas aí do lado, que eu vou te falar com você uma coisa, hein? É, deixa eu até olhar aqui, para a dona Maria ali, meu Deus. Vigia, Flamundo, pois é, meus amigos, brincadeiras à parte. O manto sagrado, Pixbet, eu confesso para você que eu não gosto desse negócio de bet. Tá, eu já falei, porque todo mundo sabe, eu já falei, vou repetir, mas é o Mengão que manda larga, então não está tudo certo. É a Pixbet, eu não gosto de bet, não aconselho bet, tenho medo de bet, acho que bet vai quebrar o mundo, mas de qualquer forma é a bet nacional, hein? A Pixbet, né? A nova patrocinadora do Mengão, então, vida que serve, cuidado com as bet, hein? O Flamengo definiu, cara, que irá ter que vender 10 milhões em jogadores. Então, daí o Flamengo vai ter que vender alguns jogadores, vamos começar falando que também vai vender e vai comprar. Então, já vou entrar nesse mistério de mercado da bola, porque está marcado para este sábado uma reunião, onde o Flamengo vai definir se irá vender Matheusinho para o Botafogo. Isso mesmo. O Flamengo já tinha emprestado o atleta para o Corinthians, ele estava lá, estava treinando, o técnico, o presidente do Corinthians, meio maluquete. Depois que o jogador já estava lá, bem que ele é cobrado para o Flamengo algumas situações, o negócio foi desfeito e quando ele desembarcou no Rio de Janeiro, John Peston fez uma proposta oficial de compra pelo jogador. O Flamengo já quer vender o Matheusinho há bastante tempo. E nesse sábado vai ter uma reunião onde eles vão definir se vendem ou não o Matheusinho para o Botafogo. E eu aqui, humildemente, eu quero saber de você, gente. Nós sabemos que o Matheusinho já está no Flamengo há bastante tempo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas eu quero saber de você, eu quero que você comente aí mesmo a sua opinião, que eu vou ler e vou responder todo mundo. Você venderia o Matheusinho para o Botafogo? Lembrando que o Botafogo é um rival direto do Flamengo. Não só no Campeonato Carioca, mas com a grana que está tendo. Chegou também, ano passado, o novo Campeonato Brasileiro. Perdendo força nas últimas rodadas. Então, quando você vende um atleta como o Matheusinho, você está reforçando o adversário. Então, eu quero saber de você, comente aí. Você reforçaria, venderia o Matheusinho para o Botafogo ou você acha que o Matheusinho não é reforço para ninguém? Comente aí que eu quero saber o seu comentário. Eu vendo, cara. Dependendo da grana, eu vendo sim, tá? Eu confesso que eu vendo, porque eu não sou apegado a essas coisas, cara. Para mim, o que vale é o dinheiro. Não pode ser dinheiro de pink turismo. Agora, se for um dinheiro que for bom, eu vendo ele. Não só para o Botafogo, pode ser para o Palmeiras, pode ser para quem for. Porque também não adiantará você ficar com o jogador encostado. Eu não vou vender para fulano, porque senão eu vou reforçar o adversário, mas também não utilizo o jogador. Hoje, ele não é titular do Flamengo. O técnico Tite já disse que, primeiro, prefere o Guilhamo Varela. Segundo, prefere o Wesley. Ou seja, então o titular do Tite hoje é o Varela. O reserva imediato é o Wesley. E o Matheusinho não. Até porque, gente, o Palmeiras é mais extracanto. O Tite, quando chegou, viu a zona, a bagunça que é a vida particular do Matheusinho. Com polícia no condomínio, com cachaçadas, com bebedices. Enfim. Mas você venderia ou não venderia Matheusinho para o Botafogo? Comente aí, eu quero saber o seu comentário. E nessa reunião também eles vão discutir a situação de Léo Ortiz. Isso mesmo. Léo Ortiz, que tinha passe avaliada em 6 milhões de euros. O Flamengo tinha oferecido 4. Daí, quando o Edwin Brigantino viu a vontade do jogador de jogar no Flamengo. Viu o interesse lunático do Flamengo em ter o jogador e outros clubes, como o Olimpique de Marseille, outros clubes que mostraram interesse no Atlético. De 6 milhões, eles colocaram 12. Para quê? Justamente para o Flamengo não comprar. E se aparecesse alguém que fosse de fora e pagasse superfaturado 12 milhões. Daí, os de fora não chegou, o Flamengo continuou. O jogador quer o Flamengo. O empresário do Atlético bate o martelo, querendo que ele, deixar que ele seja vendido para o Flamengo. Só que, claro, o Flamengo não entrou nesse balai de gado. Só que agora, o Flamengo, correndo atrás de um zagueiro, eles viram que o Flamengo está tentando um zagueiro. E daí, estão vendo o jogador estar insatisfeito. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, vamos negociar com o Flamengo. E as notícias que chegam é que, de 12 milhões, eles já abaixaram para 9. O Flamengo já tinha subido lá atrás de 4 para 6. Ou seja, está 9 milhões a pedido do Bragantino e 6 milhões o que o Flamengo oferece. Então, tem uma lacuna aqui de 7, 8. Então, a intenção do Flamengo não é chegar aos 9, mas é chegar a 8 milhões para trazer ele, Léo Ortiz. Então, tudo será definido neste sábado, em reunião entre Marcos Braz, Bruno Espindo, o presidente Odoflandi, e o departamento financeiro do Flamengo também. Então, nação, é isso aí, né? Um beijo. Ótimo final de semana para você. Fica com Deus. Olha a ajuda que eu pedi. Vamos engajar o vídeo? Se inscreva, deixa o like, compartilha, deixa deslike, não importa. Simplesmente dê um sinal positivo aí para o YouTube entender que você está curtindo o vídeo, beleza? Um beijo. Fica com Deus. Vegão é show. Mas Deus... Deus é mais. Estamos juntos, nação.